Andrea Paschini é uma documentarista que, neste momento, está trabalhando em dois filmes. Foi premiada no Festival Internacional de Documentários, o É Tudo Verdade, por Os Melhores Anos de Nossas Vidas. Dirigiu Fiel, sobre a trajetória da queda do Corinthians para a Série B e a ascensão à categoria principal. Um roteiro de Serginho Groisman e Marcelo Rubens Paiva. Andrea conta pra gente agora as estratégias usadas na realização dos documentários Notas sobre o Tempo, sobre a banda Angra e Profissão Miele, do showman Luiz Carlos Miele. Notas sobre o Tempo é um documentário de longa-metragem que eu venho rodando, trabalhando nele há dois anos e meio, já com captação. É um filme que trata sobre a banda Angra, que é uma banda que muita gente conhece, fez muito, muito sucesso no Brasil, especialmente na década de 90. E é uma banda de heavy metal, que é um estilo que não é muito, talvez não seja muito conhecido de muita gente, mas por outro lado tem muita gente que adora. Eles começaram com 20 anos, uma banda, meio que um tiro no escuro sem saber o que ia acontecer. Com 20 e poucos anos, 22, 23, eles estouraram, estornaram muito conhecidos aqui, mesmo por quem não gostava de heavy metal. Então, eles surfaram numa onda de fama muito grande e eles atravessaram um percurso longo de estrada. Eles fizeram 20 anos, estão fazendo esse ano, na verdade, 20 anos de estrada, com várias cisões, como é comum dentro do universo de bandas, especialmente bandas de rock e tal. Com várias questões que, com certeza, mexeram muito com o aspecto pessoal e emocional. Então, o que me deu vontade de mostrar foi como é que você encaminha a sua vida, quando você tem 20 anos, né? O que você tem vontade de fazer, quais seus sonhos, o que você projeta, idealiza, independente de você querer ser um músico e subir no palco e fazer sucesso, ou você ser um engenheiro. Passados 20 anos, o que acontece na sua vida e de que forma você se relaciona com aquilo que você queria?